E vamos lá! Estamos de volta com mais um Survival! Quer dizer, não é um survival não, é um horda ataque, né? É sobrevivência também, né? Sobrevivência de base, construção. Vou carregar aqui o meu último save. Eu já entrei aqui, ó. O negócio que o bicho chegou aqui, ó. O negócio já tá tenso aqui já, ó. Já é o quê? Dia 3, 3 horas da madrugada. Ó, o bicho tá pegando aqui, ó. Zumbizado já tá vindo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum vindo pra cá. Acho que não vai dar mais ataque não, hein? Eles vêm daqui, ó. Normalmente, ó. Já deu 4 horas. Bom, eles aqui vai tá protegendo o local. Aqui, ó. Então a galera que eu já desenvolvi aqui. Tem aqui uns 5 guerreiros aqui, sei lá, uns 3 maids. Mês não, healer. Que volta a energia dos... dos guerreiros. Aqui tem uns 5 arqueiros. Aqui é onde eu criei os guerreiros, os arqueiros. aqui, ó. Já criei aqui uma parada aqui pra poder conseguir comida e, por sinal, o bicho tá pegando aqui porque que, ó. Vou ter que fazer outro, cara. Bom, eu acho que tem um camaradinha parado aqui, ó. Tá meio preguiçoso aqui, né? Acho que eu vou mandar construir uma outra torre aqui, cara. Opa. O que que deu aqui? Acho que o game salvou. Mas então... Tô precisando de comida, né? O que que eu vou fazer? Vou fazer torre, não. Vou fazer esse... Esse silo aqui. Ó. Pá. Cadê o camaradinha aqui pra poder ir lá fabricar isso? Vai lá, amigo. Vai lá. Vai lá. O que que eu vou fazer? Colocar esses guerreiros aqui. E esses arqueiros aqui em cima. Cadê essa aí, mano? Esse aí que se não sofreu um ataque que eu tô na bosta. Mata meus guerreiros tudo aqui. Eu vou expandir pra cá, porque o bicho tá pegando. Não tem comida lá, ó. Tem um monte de gente, mas tá passando fome. Então, galera, sobe aqui pro alto aqui. Fica na área aqui. Na hora que vier atacar, vocês comem na flecha. E aqui embaixo ele deixa os guerreiros e os healer. Bom, o camaradinha tá construindo mais aqui a parada pra poder fazer comida, né? Agora, se eu pudesse pegar essa torre aqui, não tem como, né? Já vi que não tem. Então, vou pegar um guerreirinho nisso aqui. Vamos fabricar uma outra torre. Vamos ver. Será que convém fabricar mais uma aqui? Bom, pra cá não dá, hein? Vamos até dar aqui, ó. Aqui é onde estão os recursos. Vão arriscar. Hum... Bom, eu acho que não preciso construir a torre aqui agora, não. Porque eu já tenho um local aqui. Esse aqui daqui ataca. Então, não vou mexer com isso, não. Só vou chamar uns dois camaradas aqui. Esses dois. Rocha. Rocha, acho que eu tenho até bem. Pra poder vir aqui colher comida aqui que o bicho tá pegando. Opa. Infelizmente, que tem um probleminha aqui. Eu tenho que vir aqui e clicar. Olha, já subiu. Olha, já subiu. Subiu. Olha, quer dizer, desceu. Não é pra descer não, filha. É pra subir, filha. É pra subir. Isso. Aí vem cá aqui. Vou colher comida aqui que o bicho tá pegando aqui. Porque daqui não sei o que aconteceu. Já tá osso. Olha. Ó, se você tá paradinho aqui, né? Então, vem cá, ó. Vem pra cá. Vê se tá vindo algum ataque. Ó, caverna aqui. Não sei de que que é. Pode ser caverna bruxa. Pá. Se tiver bruxa, né? Bom. Até agora não tem ataque não, hein? Ó. Bom, eu tenho madeira. Bem madeira. Eu vou precisar de um camaradinho pra cortar madeira. Não adianta. Eu preciso expandir pra cá pra poder os camaradas poder trabalhar aqui, cara. Não vai ter como. Vai ter jeito não. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Ó. Não tem como. E você? Tá paradinho aqui por quê? Vem cá construir isso aqui. Manda lerdeza. Vocês descem aqui. Vocês descem porque o negócio vai ficar tenso. Vai lá, constrói aí. Oxe. Tinha mandado o cara aí vir e nem tinha percebido isso. Você vai colar madeira aqui. Não. Cole daqui. Porque aqui nós vamos colocar a proteção. Vocês vão ficar aqui. E a comida lá como é que tá? O bicho tá pegando. E os arqueiro. Não, peraí. Ô, meu camarada. Você não construiu a bodega aqui, não? Ah, construiu. Sobe aí. Aê. Agora vocês fica aqui, hein? Fica na proteção aqui que o bicho tá pegando. E você vai colher aqui, ó. Vou pegar uma tocha aqui e já colocar aqui de uma vez, cara. Se não fica de noite o bicho pega, hein? Aqui também. Bom, a proteção tá aqui na área, né? Agora eu preciso conseguir mais uns camaradas que podem minerar aqui, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o upgrade. Preciso de 20 de ouro, cara. E o ouro tá danado, hein? Rapaz, não sei se foi uma boa coisa ir pra tão longe que se não, hein? Mas a comida tá ficando escassa, cara. Aí... Aqui não tava conseguindo tirar mais comida aqui. Não sei o que tá acontecendo. Agora voltou. Eu acho que a comida... É... Ela esgota no final do dia. Se eu não me engano. O negócio tá feio aqui, cara. Deixa eu ver se tem alguém vindo atacar. Tem não. Opa! A horda zumbi tá vindo atacar. Olha. É... Que quantidade louca, hein? Rapaz, não caba mais, não? Putz! Eu tô no sal desse jeito, ó. É procissão? Que que é isso? Rapaz, o bagulho é louca, hein? Sabe quantas hordas que é uma? Agora é meio dia? Opa! eu acho que dá conta hein não deu tô na bosta rapaz precisa de mais camarada aqui cara eu tenho que fazer uma casinha não tem comida para estudo de gente não tem que ficar de jeito que mesmo esperar esse ataque aqui e vamos ver o que a gente faz nossa quantidade ainda bem que não vem nenhum bose aqui né vamos lá vamos lá tem quantos 123 reeling temos arqueiro e organizar o seu que certo aqui ó e aí acho que assim se enrola em não sei ficar na área e canar e aí que o bicho pega vocês dois aqui que esses dois reivindica você vem pra cá você vem pra aqui e você pra aqui e vocês vêm aqui e aí sim hein e aí sim aí a coisa fica boa e desumbizada e demorando para o bosta em aloco vai comida rapaz é só comida cara tem que dar uma pesquisar direito jogo aqui tá danado aqui cara e calcê não minerada aqui você acha pelo menos ouro aí cara e você acha ouro que o bicho tá pegando rapaz tem um camaradinha quietinho aqui cara não é possível um jeito aí filho cinquenta e quatro madeira ainda e tá vindo a horta de zumbi vamos lá deixa eu ver se não tem mais alguma surpresa pra cá não tem não vamos lá prepara para o ataque vamos ver se vai dar a conta hein rapaz mais de cem hein deixa eu ver um dois três quatro cinco seis vamos pôr cinco dez quinze vinte vinte e cinco tem um cinquenta vamos lá chega o rei ó arqueiro desce o cacete aí ae ó massa rapaz os bichos resistentes hein oi vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá morre não hein morre não aí fura o bucho aí ó isso isso aí ó furando o bucho é isso aí proteger o reino aí ó o bicho eu peguei rapaz acho que o meu foi pro saco hein ae rapaz nem de noite tá ainda não foi de noite então tá achando que um deixa eu ver aqui se tá vindo mais tá não tá achando que um guerreiro meu foi pro saco hein cinco fiquem fiquem vigiando aí hein vc o cara achou ouro aqui rapaz tá ocioso aqui cara vem pra cá não pode achar zumbi cara aqui embaixo aqui eu fui cavucano cavucano eu achei uma gruta de zumbi aqui matou meu personagem aqui cara cinco horas da tarde rapaz rapaz o tanto de comida aqui choveu a comida já tá crescendo hein já dá não chegar em 30 pra pensar em que fazia mais uma casinha aqui pra aumentar os camaradas aqui hein depois tem que ocupar esse aqui hein pra level dois vou precisar achar ouro vamos lá vamos lá ouro 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 o que é isso aqui rapaz isso aqui não é ouro não cara tá ouça hein vem cá então o mineiro indo pra cá tem que encontrar ouro tem que encontrar ouro depois tem esse negócio aqui também cara sufu bom chegou a noite hein será que eu sofri mais um ataque rapaz eu vou ter que dar uma pesquisada direito nesse jogo aqui cara é a primeira vez jogando nisso cara a comida não passa de 15 nunca cara antes tava passando de dois mas aí eu fiz esse celeiro aqui aí ela aumentou mas tá caindo muito rápido cara e eu preciso encontrar ouro preciso achar ouro urgente pra poder dar um upgrade aqui ó ó opa vaza 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 rapaz olha aí ó o bicho pegou aqui ó descobriu uma tumba já ia perdendo o personagem de novo aqui ó vaza 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 et vaza 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 STA ataque ataque que disse aqui vai ter um bicho esquisito aqui ó e essa tumba cara e a tumba cabulosa aqui mano ó tem um boss aqui um elite que o atlete o rapaz aqueles bichão lá ó um golem se você vai aguentar não em acho que agora vou pro saco em o rapaz é muito nós até que enfim acabou é vamos lá vamos lá vocês vão conseguir o opa 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 mata 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 matando que o bicho tá pegando ó esse aqui ó esse é duro em ó rapaz tem uns dois três dele aqui ó nossa acho que agora tô na bosta agora ó se as flechas não for isso aqui a chance é só os guerreiros ele tem que grandão ali ainda é que o pançudo aqui ó mata 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 rapaz dois tá aqui vem junto cara nossa não sei se eu vou aguentar não hein vai 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 o pançudo o pançudo mata 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 foi pro saco rapaz ó rapaz mas rapaz o ponto que eu quero pegando aqui ó rapaz bicho tá pegando aqui ó em mata 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 Rapaz Vamos esperar, vamos aguardar, vamos aguardar Vamos lá, vamos lá, vamos desistir não Só tem um só Isso Matou tudo O que é isso aqui? Nossa rapaz, tá matando meus guerreiros lá Meus guerreiros não, meus trabalhadores lá Ele tá indo pro saco É, o bicho pega Opa, tá vindo mais Mais camarada pra treinar aqui Mata, 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 mata Vai meu filho Mata, mata, mata Rapaz, o bicho pegou aqui É, o bagulho é louco, hein Ó, meus really morreu tudo Ó, guerreirinho Rapaz, eu preciso de comida O negócio ficou tenso Vou esperar a galera aqui, ó Poder catar comida aqui O negócio tá complicado Se vir mais algum ataque, eu tô na bosta Vamos ver Até agora nada, hein Nossa Já era É a ruína Tô no sal Bom, gente Bom, gente É Infelizmente é isso aí Esse foi o legado Durou pouco meu legado Olha só isso aqui, cara Olha Tô na bosta Tô na bosta Vamos destruir tudo Vai lá, arqueiro Faz o que der aí Faz o que der aí Porque, ó O bicho pegou Não tem comida Suficiente Então, já era O jeito é enfrentar Vocês mesmo aqui Enfrentar com vocês mesmo aí, mano Sem treinamento nem nada Vamos lá, vamos lá Vai que dá Vai que dá Vai dar não Vai dar não Rapaz, o ogre aqui Ele é forte pro bosta, cara Olha só Uma pancada mata Um Um NPC meu, cara Olha Rapaz, tô na bosta Esse aqui é o mais forte Desse tudo, cara Acho que se eu conseguir matar ele Eu consigo matar o resto Tudo na flecha Eis meu fim É o fim Rapaz, já era Fui pro saco, cara Olha Não vou aguentar não, cara Tô na bosta, cara É Infelizmente O meu reinado Durou pouco Um fim Triste Mas vamos lutar Até o fim Não vamos desistir Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Bom, aqui embaixo Eles não podem me atacar Rapaz Esse é o fim Seu vilarejo Foi destruído em quatro dias Então é isso aí, galera É isso aí Vocês contemplaram A minha destruição No meu vilarejo Nada é para sempre Até o próximo vídeo Fui Malditos Malditos E aí E aí Tchau, tchau.